Depois do incremento da guerra comercial 2.0 entre Estados Unidos e China, assim como as divergências e tensões em torno de Taiwan, as relações entre os dois países começam a amenizar. Do lado americano, a aproximação se intensificou na semana passada, com a realização de vários encontros entre diplomatas e o tom contido sobre Pequim, adotado pelo presidente Joe Biden no seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Do lado chinês, teve-se a carta enviada para o Xi Jinping na última terça-feira para aviadores americanos que participaram da luta contra a invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial. O documento, o líder chinês enfatizou as responsabilidades mundiais de Washington e Pequim. Na sexta-feira, 22, o Ministério das Finanças e o Banco Popular da China soltaram um comunicado e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou outro, ambos anunciando a formação de um grupo de trabalho bilateral para tratar de questões econômicas e financeiras. E agora temos que o enviado especial da China para a mudança do clima, Xi Zhenghua, revelou durante o evento do think tank Centro para a China e a globalização em Pequim, que propôs ao seu homólogo americano John Kerry viajar aos Estados Unidos para um encontro. A proposta mostra que, também por parte da China, os sinais de distensão com Washington na chamada Guerra Fria 2.0 se aceleram. O representante chinês para o clima disse que se reúne a cada duas semanas com o representante norte-americano. Assim é que esta distensão entre as duas grandes potências mundiais, potências nucleares, diga-se de passagem, é bem saudada pela comunidade internacional. Com o Panorama Internacional, Jurandir Soares